Pois é, meus amigos, depois de algum tempo sem lançar conteúdo de KOF XV aqui pra vocês, de personagem, né, trailers de personagens que a SNK libera aí, tivemos revelado recentemente o trailer da personagem Kula Diamond e a formação de mais um time para o King of Fighters XV. Nós vamos assistir esse trailer aqui com vocês, comentar um pouquinho. Saudações, Delícias! Eu sou o Caio Nobre e eu não estou sozinho, pois eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, manos! Hoje é a Lânios do Gelinho aqui com vocês. Exatamente, rapaz! Eu não entendi o porquê do Gelinho. Você vai ver a hora que a Kula estiver tretando. Ah, tá! Entendi. Eu achei que tinha alguma coisa relacionada ao nome dela. Tá bom, entendi. É isso daí, meus amigos! Eu estou aqui com o meu querido Lânios pra gente poder conferir o trailer de Kula Diamond aqui, dar as nossas impressões, falar um pouquinho sobre a personagem e também sobre esse novo time que foi formado. Já aproveitem aí pra poder deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, pessoal. É uma regra do YouTube. Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E bora lá, Lânios! Deixa eu trocar a nossa tela aqui com o trailer que já está devidamente preparado. Deixa eu deixar só um ajuste do volume aqui de Buenas pra não deixar nada estourado aqui pra galera. Sem mais delongas, bora conferir o trailer e depois a gente comenta um pouquinho sobre a personagem. Vamos lá. Violent Suggestive, não sei o que, das quantas. Opa! Ah, agora eu entendi o gelinho. Desculpa, viu, gente? Desculpa. Quando o cara é noob no jogo, acontecem essas coisas, entendeu? Rapaz, como é que... Ah, tá. Ela não está com o negócio de skilling, não. Minha braba? Olha! Olha esse deflete, hein? É... Bom. Ali, ó... O cara passou direto no... No projecto, cara. Que estranho. Eita, mano! Eu vi uns comentários de que o efeito de gelo dela está parecido com o da Colleen do Street Fighter V. E eu realmente acho que está. O efeito no personagem, sabe? Fica branco assim. Aham. Até o... Nossa, mas as pedras de gelo que ela está formando estão da hora, né? Estão bonitos, mano. Estão... Estão sim. Não está aquele negócio opacão ali. Team Cronin! Olha só, e me chamaram de Team Cronin, mano. Que coisa da hora. Essa personagem é qual mesmo? Não me identifiquei. Essa é a Angel. Eu sou um entusiasta de Kof. Eu não sei o nome de todo mundo, tá? Ali a Angel, o Cronin, né? Que a grande homenagem é o K99999 e a Kula. Os três personagens que apareceram. Mais a partir do Kof 2001, né? Antes era o time, era a Angel, era o K, acho que a Kula e a Foxy, se eu não me engano. Mas aí era no 2001, que era quatro personagens. Eu não gosto dessa edição deles de mostrar os normais e depois mostrar alguns golpes e aí um pouquinho de treta, né? Ainda não consegui fazer as pazes com isso daí. A Kula não é surpresa pra ninguém. Se tiver alguma surpresa, vai ser algum personagem famoso que não tá aparecendo ainda. E aí o que eu me recordo é o Kim, que não apareceu. Então assim, não tem muita surpresa. Kula sendo Kula. Os golpes dela, todos os golpes que a gente viu em tudo quanto é jogo, tá aí ainda. Achei estranho o hitbox daquele gelo, né? Que a gente viu ali que ela dá o chute. E aí sai a pedra de gelo e aí o ideal é o cara cair em cima. É por isso que manda, né? E aí não tá acertando ali e tal. Alguns golpes realmente passa direto, né? Mas no geral o combo é pra acertar. Não fica só um lance de setup, né? Uma coisa que eu achei interessante nela é esse soprinho de gelo ali, parece, ó. Que o personagem teve um momento ali que ele ficou com um aspecto meio esbranquiçado. Parece que realmente congelado, vamos dizer assim. Podendo talvez restringir os movimentos dele. Pelo menos foi o que me pareceu. Não sei se ela tem essa habilidade realmente. De assoprar e restringir os movimentos do personagem por alguns segundos, assim. Se eu não me engano, o gelo fraco dela, ele dá um hitstamp que é suficiente pra você começar um combo. Esse é o soprinho de gelo dela aí. O fraco, ele dá hitstamp que dá pra começar combo. O forte é pra você ficar zoneando. Ela é um personagem que você joga com ela igual você joga com o Kyô, com o Yori, sabe? Isso que eu ia falar, ela tem realmente alguns golpes bem parecidos. Ela tem o Shoryuken dela, entendeu? Tem os ataques à distância ali que normalmente os personagens têm. Os ataques de gelo dela eu achei bastante interessantes também, olha lá. Novamente o cara tá com um aspecto esbranquiçado, parece que dá uma estunada no cara de alguma forma e tal. Ó, o deflect dela aí, ó, que ela parece que usou até uma barrinha pra poder jogar o negócio de volta. Não sei se foi um poder, mas parece que ela usou barra, né? Olha lá, esses bonequinhos de neve que ela utiliza aí também. Então, assim, ela é uma personagem pelo que eu tô percebendo. Agressiva, entendeu? Ela tem um gameplay próximo, assim, bem forte. Mas ela tem muitas ferramentas, assim, muitos recursos. A distância também com esse gelo dela que parece ser bem chato de enfrentar, mano. É, esses bonecos de neve que apareceram ali é golpe novo. Achei bem interessante, inclusive. Ó, você viu? Ela mandou o gelinho e já emendou o combo ali. Mas esse boneco de neve aí, como eu tava falando, é golpe novo. É bem interessante porque é uma ferramenta de setup que ela não tinha antes. Dá pra mudar bastante aí a forma de jogar com a Kula por conta disso, né? Quem jogava com ela normalmente, indo pra cima, fazendo o combo e zoneando com a sobrinha, vai continuar. Mas quem gostava mais de zonear e tal, tem uma ferramenta extra aí com o boneco de neve. Eu gostei do que eu vi, porque tá a Kula que a gente conhece, só que com extras, né? Um golpinho novo ali e tudo mais. Então, nenhuma surpresa muito grande, mas tá satisfatório. Não tenho nada pra reclamar, não. Sim, da hora. E depois esse time formado aqui no final, que eu acho que pegou algumas pessoas de surpresa, né? Acho que ninguém esperava que teria um time Cronin. E eu achei bem da hora, porque assim, o personagem Cronin, ele esteve na beta 2 do King of Fighters XV que nós tivemos aí recentemente, né? E eu tive a oportunidade de jogar com o personagem, eu achei ele muito da hora, cara. O estilo de gameplay dele, assim, os poderes dele e tal. Ele tem um jeito de ser um tantinho apelão. Eu acho que ele vai dar bastante trabalho, principalmente quando ele cair nas mãos de pessoas que manjam pra caramba do coffee. Nossa senhora, o bicho vai ser o capeta encarnado. Porque eu jogando com ele, eu já achei muito da hora. E conseguir dar um trabalhinho pras pessoas online, imagina quem manja. É, eu tô ansioso pra quando sair, porque infelizmente no Xbox não teve nenhum beta. Tô ansioso pra sair, pra testar o Cronin aí. O time que a Cula fazia parte, normalmente era o Key, o Mashima... Eu falo Mashima, tá? O Mashima e a Cula. No Coffee 99, tinha a Whip no lugar da Cula. Mas em geral, era esses três nos últimos coffes, né? E aí, ter tirado ela desse time e tal, ter voltado ali pra um time junto com a Angel, foi bem interessante, né? É uma referência muito grande pro Coffee 2001, esse time. Do que eu me lembro bem aí, do que eu joguei. Ele é praticamente um revival do Coffee 2001. Exatamente, cara. Assim, o jogo já tá se aproximando aí, a data de lançamento. A gente tá no mês de janeiro e já, ele vai ser lançado no dia 17 de fevereiro. Pra quem pegou a versão mais parruda, tipo o Alanius, assim, vai conseguir jogar o jogo um pouquinho antes. Acho que uns três dias, né, Alanius? Antes do jogo ser lançado. E a espera tá acabando, cara. Eu acredito que eles devem lançar mais alguns trailers de personagens pra gente. Quem sabe, até lá, mostrar mais alguns gameplays robustos, assim, de personagens que ainda não foram apresentados, tipo, na beta. Entendeu? Que a galera já teve a oportunidade de jogar e tal. Vai ser muito legal, vai ser muito interessante. E agora a gente quer saber de você, querido espectador que tá vendo aí agora. O que vocês acharam da Kula Diamond e também dessa formação do time Cronin? O que vocês pensam a respeito disso? Vocês curtiram a ideia? Não curtiram? O que vocês acham que vai acontecer em termos de história aí com o envolvimento desses três? Deixa aqui embaixo nos comentários aí as suas opiniões. A gente vai adorar ver de cada um. E não se esqueça novamente de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Pronto, pra eu te verificação dos próximos vídeos, galera. Vou ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. Até mais. E vamos! E vamos! E vamos!